Eu, nosso Brasil tá perdido, cheio de corrupção Assalto, roubo e sequestro, desemprego e ambição É um pouco cristianismo, além de tanto banditismo Assusta a população Criança se prostitui, antes dos dez de idade Fazendo a cama e dormindo, nas matrizes da cidade É muito triste o dilema, além de tantos problemas Assusta a sociedade Peço a toda a humanidade, não praticar violência Porque quem mata vai preso, pra cumprir uma sentença O mata é crueldade, pode se livrar das grades Mas não limpar a consciência Apelou pra o presidente Que deu vida a meus planos Acabe com a violência Pra não causar tantos danos Peço ao grande e ao pequeno Reze mais e mate menos Que assim seremos humanos Eu passo a noite de sono Pescando peixe nos mangues Enquanto os bandidão fica Organizando uma gangue Faz um trabalho sem brilho Para sustentar seus filhos Com pão melado de sangue Quem derrama o sangue humano Na vida não tem prazer Matar o seu próprio irmão Às vezes sem merecer Olha estes maldito homens A comida que eles comem Tem sangue e eles não vêm Olha estes maldito homens A comida que eles comem Tem sangue e eles não vêm No cavalo lavandeira Solon deu doze carreiras Em doze vaca ligeira Que tinha na região Quando vestiu o gibão Se combinou com o nequinha Nós pega as vacas todinha E acaba com a confusão Era um dia de torneio Seu nome estava no meio O momento ficou feio Depois do gado amarrado Doze pontos foi marcado Beberam muito o pitu Voltaram pra Alpajéu Contando um bom resultado Na fazenda eles chegaram Seus cavalos soltaram Armaram a rede e deixaram E quando o dia amanheceu Veja como aconteceu Veio um clima diferente O cavalo amanheceu doente No mesmo dia morreu Solon entristeceu Falou pra os amigos seus O meu cavalo morreu Eu vou pendurar Vou pendurar meu gibão Em um turno no varandão Tá meu gibão pendurado Quando tem festa de gado Ele sente a recordação Foi vaqueiro campeão Boi brabos do meu sertão Ele botava cambão E amarrou vaca ligeira Mas reinando a cachoeira E o vaqueiro nequinha Se recorda ao de juquinha E do cavalo lavandeira Sua classe é de primeira Junto a classe vaqueira Ali naquela ribeira É um grande vereador No Pajéu ele estudou Tem seu nome diplomado Mas foi em festa de gado Que seu Miguel lhe formou Esta herança ficou Que Bonifarço deixou Miguel Pajéu o conservou Só pra cumprir seu destino Recorda o boi ouro fino Senhor e seu Miguelzinho Dona Laurinda e Brazinho E Antônio de Laudilino A toada eu determino Faço três pontes e assino Falando nesses meninos Que ainda reina alegria Miguel um gibão vestia Zé de Miguelzinho de lado Gigante tinha um cuidado E na sua frente latia De um lado da moradia Existe um mulunguzeiro No paredão de um barreiro Onde Miguel se banhou Do gado que ele pegou Hoje só resta o retrato Chora coração ingrato Por tudo que se acabou É só vai pra Miguel Pajéu e toda rapaziada Alô Zé Mago Bota no boi menino Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres Ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres O meu cavalo é ligeiro Comi farela e xerém Na anca do meu cavalo Só vai quem eu quero bem Mulher nova e carinhosa E uma só vale dois cem Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres O meu cavalo é zelado Comi farela e xerém Na anca do meu cavalo Só vai quem eu quero bem Mulher nova e carinhosa E uma só vale dois cem Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada Ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida Eu vou pensar na minha vida Viver como Deus quiser Em festa de vaquejada E ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida E viver como Deus quiser E viver como Deus quiser Em festa de vaquejada E ganhando muitas mulheres Só é feliz quem Deus quer Por esse chão brasileiro Meu esporte é vaquejada É o esporte do vaqueiro E essa notícia se espalha Por todo o país inteiro Eu vou pensar na minha vida Eu vou pensar na minha vida Eu embaixo e ela em cima Mulher quer beijar na boca Desse campeão de rima Eu vou pensar na minha vida Eu vou pensar na minha vida E viver como Deus quiser Em festa de vaquejada E ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida E viver como Deus quiser Em festa de vaquejada E ganhando muitas mulheres O meu cavalo é ligeiro O meu cavalo é ligeiro Do gado se aproxima Minha cama é meu gibão Eu embaixo e ela em cima Mulher quer beijar na boca Desse campeão de rima Eu vou pensar na minha vida E viver como Deus quiser Em festa de vaquejada E ganhando muitas mulheres Eu vou pensar na minha vida E viver como Deus quiser Em festa de vaquejada E ganhando muitas mulheres Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Rever os seus companheiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros Como é bonito Vê a serra fumaçando Vê o vaqueiro Chegando sexta-feira logo cedo Caminhão neiro Com seus cavalos embarcados Pra correr atrás do gado E vamos farrear sem medo Como é bonito 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 Rever os seus companheiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros Como é bonito Vê chegar de Alagoa As famílias de gente boa E gente de todo lugar Como é bonito Abraçar os buraqueiros Nossa festa de vaqueiro Não pode se acabar Como é bonito Como é bonito Como é bonito Como é bonito Rever os seus companheiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros Como é bonito Como é bonito Vê a coroa do meio Pra beber de copo cheio Junto com seus camarada Como é bonito Do jeito que o povo quer Cada um com a mulher Pra festa ser animada Como é bonito Como é bonito Como é bonito Rever os seus companheiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros Como é bonito No Parque Nilo do Santo Ser vaqueiro É um encanto Desse país brasileiro Como é bonito Vê os vaqueiros Encurado pra correr Atrás do gado Por dentro do espinheiro Como é bonito Como é bonito Como é bonito Rever os seus companheiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros Como é bonito Vê o cortejo passando E o cego Fica acenando Porque não pode enxergar Como é bonito Passear na rua nova Ser amiga É uma prova Pra festa continuar Como é bonito Como é bonito Rever os seus companheiros Como é bonito Como é bonito Como é bonito Vê a festa dos vaqueiros É muito difícil um vaqueiro Vencer na competição Na pega de um boi ligeiro No meu querido sertão Vou mostrar como o Zé Hilton Se tornou-se campeão No seu cavalo No seu cavalo alazão Foram dar uma carreira Em uma vaca famada Zelada e muito ligueira Que na alde do São Luís Soltava nas aroeiras Juntou-se a classe vaqueira Que tinha ali pesquisado Mais de oitenta carreiras Faísca tinha levado Que na alde do São Luís Só solta a vela apostado Houve posta por todo lado Deram cinquenta por seis Naldinho soltou a vaca Foi tamanho a rapidez Dentro de quinze minutos A vaca caiu três vezes Caiu pela quarta vez Não pôde se levantar O Lousa e o Tim Marcelo Puderam lhe amarrar O doutor chorava tanto Faz tristeza até contar Pra Joãozinho se consolar Manoel de Amadeus falou Olha aí esta chupeta Receba agora eu lhe dou Dando prova que faísca A fama se acabou Leu dos queijo combinou Combinou recebeu o que tinha ganhado E em cima de um caminhão Os prêmios foi transpostado Se despediram do povo E pra São Mateus foi levado Chegando no povoado Muita cerveja rolou Uns bibi e outros pagava Dos dinheiro que ganhou E pra Naldi do São Luís Só a lembrança ficou Pra casa a vaca voltou Zé Hilton trouxe o retrato Na cidade de Itabi Luzia contando o fato Faz caer a rainha De pega de boi no mato Pra casa a vaca voltou Zé Hilton trouxe o retrato Na cidade de Itabi Luzia conta este fato Faz caer a rainha De festa de boi no mato Anselmo Correia comprou Uma nuvelha ligeira Por nome de Furamato Nasceu pra ser corredeira Os vaqueiros veterano Quer pegá-la e tão tentando E ela vive desfilando Na fazenda cachoeira Os vaqueiros veterano Quer pegá-la e tão tentando E ela vive desfilando Na fazenda cachoeira Quando ela sai da porteira Eu já formo o seu ideal Os vaqueiros se reúnem pra entrar no matagal Quando ela entrar na rama Vaqueiros cai que faz cama Mande avisar no programa Mande avisar no programa A fama deste animal Quando ela entra na rama Vaqueiros cai que faz cama Mande avisar no programa A fama deste animal Lá em Beto vem selau É muito lindo este drama Cada vaqueiro é um número Cada cavalo uma fama Gado caindo no rei O Anselmo forma o torneio Cumprindo com seus anseios E ajudando a vaqueirama Vai pra você, Toninho E Anselmo Correia E toda rapaziada Nossa Senhora da Glória Alô, Hernani da oficina Se ajeita, menino No estado de Sergipe Tem uma vaca ligeira Na fazenda Bela Vista Já levou muitas carreiras Juriti é o apelido Desta vaca corredeira 14 anos que corre Só foi pega de uma vez O cavalo que ele pegou Chegou em casa e morreu O vaqueiro desgostou Se pegou os cor e vendeu A fama de Juriti No mundo se estendeu Veja que eu não sou culpado De eu explicar pra vocês Yo-Yo por ter muita fama Juntou sua vaqueirama Afim de crescer um drama Do pensamento que fez Repentista de Alagoas Ele trouxe martinzoa E eu só sei se a vaque é boa É agora desta vez Na quinta-feira chegaram Chegando se prepararam Muito dinheiro apostaram Teimando mais buraqueiro Logo no primeiro dia Amarraram a nuvilha Yo-Yo ainda não sabia Que ia perder seu dinheiro Quando Juriti soltaram Os vaqueiros e acompanharam Muita madeira quebraram E Juriti sem ter vexame Na passagem do riacho Onde os vaqueiros caíram Juriti ainda viram Enganchada em um arame Por causa deste arame Aumentou a brincadeira Yo-Yo não se conformou Se em perder esta carreira Tira os arames da frente Deixe livre a vaqueirama Pra eu mostrar Que eu tiro a fama Desta vaca corredeira Manoel tirou os arames Do jeito que ele pediu Pra correr na sexta-feira Apostar duzentos mil Quando Juriti saiu Enganou a vaqueirama E assim terminou-se o drama Perder os duzentos mil Yo-Yo se despediu De Manoel apertou a mão Voltou-se lá de chuvisco Azulão e Gavião E eu vou a juntar dinheiro E combinar com os buraqueiros Pra correr com os boi ligeiros Do serrote do Japão Oh, boi Oh, saudade Ei, boi Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Eu estava na facenda Vi uma nuvem de poeira Olhei a classe vaqueira E na hora que eu vi passar Peguei a imaginar E pensando eu fiz a escolha Eu vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Dentro de meu peito tem Duas rodas pra rodar Uma roda ou tá desanda Coisa boa é namorar Namorar pra não casar Pensando eu fiz a escolha Eu vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Eu estava na facenda Vi uma nuvem de poeira Olhei a classe vaqueira E na hora que eu vi passar Peguei a imaginar E pensando eu fiz a escolha Eu vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Dentro de meu peito tem Duas rodas pra rodar Uma roda ou tá desanda Coisa boa é namorar Namorar pra não casar Pensando eu fiz a escolha Eu vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaqueirada de lá Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Vou a porto da folha pra vaca e já dá de lá Me recordei daquela mangueira grande Na sombra dela onde eu fui pra descansar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar Nos galhos dela chegou um pássaro cantando Tava explicando o motivo do meu penar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar É muito triste viver no mundo jogado Perambulando sem saber pra onde vai Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Recordei daquela mangueira grande Na sombra dela onde eu fui pra descansar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar Cantei de novo pra poder me alegrar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar É muito triste viver no mundo jogado Perambulando sem saber pra onde vai Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Me recordei da casa dos pais Me recordei da casa dos pais Me recordei daquela mangueira grande E ela chegou um pássaro cantando E ela chegou um pássaro cantando Tava explicando o motivo do meu penar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar Cantava triste e eu recordei meu povo Cantei de novo pra poder me alegrar É muito triste viver no mundo jogado Perambulando sem saber pra onde vai Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Se encontra amigos no lugar aonde passa Mas se relembra sempre da casa dos pais Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Eu fui morar na cidade, mas lá não me acostumei Porque lá eu não gozei, saúde e felicidade Convivei contra a vontade, pra minha terra eu voltei Abraçar quem tanto amei, fui viver na liberdade Eu fiz a casa na cidade, botei a bica por fora A vizinha não controla porque mora seu cimento Eu que não sou violento, nem gosto de fazer briga Pra não brigar com o amigo, eu vou botar a bica dentro É, mulher, eu vou botar a bica dentro É, mulher, eu vou botar a bica dentro É, mulher, eu vou botar a bica dentro Pra não brigar com o amigo, eu vou botar a bica dentro Já depois da bica dentro tá tudo conceituado Todo mundo combinado e eu não sou mais violento Acabei o pensamento porque evitei a briga E pra não brigar com o amigo eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro E pra não brigar com o amigo eu vou botar a bica dentro Eu fui morar na cidade mas lá não me acostumei Porque lá eu não gozei saúde e felicidade Um viver contra a vontade pra minha terra eu voltei Abraçar quem tanto amei fui viver na liberdade Eu fiz a casa na cidade e botei a bica por fora A vizinha não controla porque molha o seu cimento Eu que não sou violento nem gosto de fazer briga Pra não brigar com o amigo eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro E pra não brigar com o amigo eu vou botar a bica dentro E aí depois da bica dentro tá tudo conceituado Todo mundo combinado e eu não sou mais violento Acabei o pensamento porque evitei a briga E pra não brigar com o amigo eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro É mulher eu vou botar a bica dentro E pra não brigar com o amigo eu vou botar a bica dentro Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Cuidado pra não passar que passou de 20 é coroa A notícia é muito boa e eu gosto de avisar Num pirar sem cabular que esse conceito eu tô lidando E se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Foi uma festa na casa de Zé Moreira Tinha gente de primeiro e na hora que eu cheguei lá Me chamaram pra eu cantar Eu fui logo aconselhando Moça com 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Olha aí Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Foi uma festa na casa de Zé Moreira Tinha gente de primeiro e na hora que eu cheguei lá Me chamaram pra eu cantar Eu fui logo aconselhando Moça com 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Olha aí Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Cuidado pra não passar Cuidado pra não passar Que passou de 20 é coroa A notícia é muito boa Eu gosto de avisar Não queira se encabular Que esse conceito eu tô lidando E se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Cuidado pra não passar Que passou de 20 é coroa A notícia é muito boa Eu gosto de avisar Não queira se encabular Que esse conceito eu tô lidando E se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Olha aí Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Fui uma festa na casa De Zé Moreira Tinha gente de primeira E na hora que eu cheguei lá Me chamaram pra eu cantar Eu fui logo aconselhando Moça com 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Olha aí Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Olha aí Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Cuidado pra não passar Que passou de 20 é coroa A notícia é muito boa Eu gosto de avisar Não queira se encabular Que este conceito eu tô lidando E se tiver 14 anos já tá boa de casar Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Olha aí Moça bonita não pode deixar passar Se tiver 14 anos já tá boa de casar Foi uma festa na casa Foi uma festa na casa de Zé Moreira Tinha gente de primeira E na hora que eu cheguei lá Me chamaram pra eu cantar Eu fui logo aconselhando Moça com 14 anos já tá boa de casar Vem prestar um homenagem Em memória de um vaqueiro Que perdeu a sua vida No choque de um motoqueiro E essa notícia se espalha Por todo o país inteiro Naldinho era um bom vaqueiro Que amava a profissão Brinquedo era o seu cavalo Desafio é de negão Vivia com seus amigos Na mais perfeita união O seu pai e os seus irmãos Sente saudade demais Liu dos queijos e ainda lamenta A morte deste rapaz Que partiu do mundo dos vivos Pra o mundo dos imortais Os seus momentos finais Sorriu de uma vaquejada Do parque Marquinho Cures Com Gilvan seu camarada Por não saber que é morte Lhe tava dando emboscada Quando seguiu a jornada Com destinação Mateus Duas motos frente a frente Um com o outro se bateu Naldinho perdeu a vida E Jesus Cristo lhe acolheu Jesus pergunta ao vaqueiro O que foi sua função Prendeu vaca, tirou leite Negando alimentação Sobre o bezerro que berra Fazendo reclamação Estou com um baldo na mão Naldinho lhe respondeu Tudo que tem no sertão É obra do Criador E se falta alguma coisa A culpa está no Senhor Jesus Cristo perguntou Por que diz que eu sou culpado Se mando tudo pra terra E do que o mando tem sobrado Se não deu pra se manter Porque é mal administrado O vaqueiro disse Eu tenho gastado Em forró e vaquejada Dei a esmola pras crianças Que pedem pelas calçadas E o que eu ganho é muito pouco Portanto não sobrou nada Jesus disse Ô camarada Vou-lhe aumentar-lhe o pão Já que zela-se do gado E dessa esmola pra os cristão Seu nome está enquadrado No livro da salvação Obrigado meu irmão Obrigado meu irmão O vaqueiro respondeu Bramuras que eu fiz na terra Na mesma terra ficou Obrigado Jesus Cristo Que o Senhor me perdoou O vaqueiro se salvou Naquela hora sagrada Deixou dois filhos na terra Com a sua mamãe amada Foi ao trono de Jesus Fazer a sua morada Foi ao trono de Jesus Fazer a sua morada Saudade Pensamentos de um poeta Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendeu cavalo e a cela Em minha traja de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobrir eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro A menina eu vou levar Porque é nova e bonita Eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar O beijo dado na boca Muda de situação Teme o corpo e chora Os olhos estremecem o coração Da febre termo-íngua E o chupa-chupa na língua Deixou o vaqueiro do dião Pra quem não sente paixão Este conselho eu tô dando Corra, boi, namora e ame Não fique no desengano Que a necessidade ao briga Quem não casa se amiga E o mundo está se acabando Nosso mundo está fingando Dois mil era marcada Ninguém diferencia Moça solteira ou mulher casada Tudo é marcado o preço Já que eu tenho este endereço Grito avança moçada Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendeu cavale e acela Em minha traja de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobrir eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro A menina eu vou levar Porque é nova e bonita Eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar O beijo dado na boca Muda de situação Treme o corpo e chora Aos olhos estremece ao coração Da febre, terror e íngua E o chupa-chupa na língua Deixa o vaqueiro do dião Pra quem não sente paixão Este conselho eu tô dando Corra, boi, namora e ame Não fique no desengano Que a necessidade ao briga Quem não casa se amiga E o mundo está se acabando Nosso mundo está fingando Dois mil era marcada Ninguém diferencia Moça solteira ou mulher casada Tudo é marcado o preço Já que eu tenho este endereço Grito avança moçada Leu dos queia é vaqueiro importante Ele é viajante no Brasil inteiro Grande fazendeiro no lugar que mora E eu conto a história pra seus companheiros Grande fazendeiro no lugar que mora Grande fazendeiro no lugar que mora E eu conto a história pra seus companheiros Carrega os vaqueiros na sua D20 E os contribuinte de festa de gado Comprando e vendendo vai levando a vida Na terra querida onde foi criado Teu cinco cavalos é lado e ligeiro Pra ver seus vaqueiros Boi brabos correr Cumprir seu dever Sastifaz seu desejo Vive liu dos queijos Com grande prazer Pra vocês saberem Este fazendeiro Já bateu pandeiro Pra sobreviver Mas é só funeiro Um homem sem visão Esses dois irmãos Lutou pra vencer Delvão e Divanho Pega boi ligeiro Reúne os vaqueiros E pra festa eles vai Cabelo de Altran De Antônio de Herveço Fazendo sucesso E seu nome não cai Oh, boi Oh, saudade Vai pra você, Márcio E o tio vaqueiro O cumpadre Zé Miúdo Na Malhada Nova é Bahia Daqui eu mando lembrança Pra toda sua família Zé Miúdo, amigo amado Em toda festa de gado Farreia E tem garantia Por ser famílias que cria E vive em todo lugar Diga amadeus capão Que dele eu vou me lembrar Caboclo velho guerreiro E no canto que tem vaqueiro Nós se junta e chega lá O meu verso eu vou mandar Com todo o meu ideal Pra o meu cumpadre Alfredinho Na fazenda Montreal Que tem cavalo ligeiro Se reúne com os vaqueiros Pra correr boidendo os pau De lá de Poço Redondo Também eu vou me lembrar De seu Antônio de Messias É o presidente de lá Da reunião dos vaqueiros Espalha no mundo inteiro E festa melhor não há Eu tenho que recordar De todos meus conterrâneos Vaqueiro de Santa Rosa De ti eu tô me lembrando Por ser vaqueiro pacato Que corre com boi no mato E vem a festa todo ano A lembrança eu tô mandando Meu repente não se acaba Tom de Herveço e João de Gi Zé Miúdo e Zé Piaba Este pega boi ligeiro Por dentro do espinheiro E são veloz que nem que chaba Outro que eu vou me lembrar Deste velho verdadeiro Amigo lúcio de canjo Que cria gado ligeiro Farreia toda semana Se recorda de cigana Que dá cambão e vaqueiro Que dá cambão e vaqueiro Zé da Mata é companheiro Peço que Deus lhe ajude Pra todo lugar que vai Deus lhe dê muito a saúde E a natureza aumenta E a natureza aumenta A basta que representa A grande cidade de Lourdes Lembrança pra os companheiros E agora eu vou terminar De lembrança a Terezinha Em casa quando eu chegar É minha esposa de fé E só é feliz quem Deus quer Na hora de se casar Saudade 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 Zé de Caio é o presidente Por ser bom e consciente Mandou falar com a gente Pra rimar uma toada Que fala-se sobre os vaqueiros Do sertão dos buraqueiros Que tem cavalos ligeiros E munheca muito pesada Alô, alô, vaqueirama Que corre com boi na rama Venha mostrar sua fama Dentro da mata fechada Ser vaqueiro é um encanto Venha que a festa eu garanto No parque Nilo do Santo Fizemos a arquibancada É os vaqueiros desfilando E o povo comemorando Os seus trinta e cinco anos De festa de vaquejada Agradeço a comissão A grande competição E se esbranja em tudo certão A melhor das vaquejadas Se esbranja em tudo certão A melhor das vaquejadas É pra você, Medeiro E o cumpadre Manoel Ave Velhos bons, velhos companheiros E a melhor das vaquejadas E a melhor das vaquejadas